Oi, eu sou o guardião de um grande segredo, os horários da nova temporada de Miraculous. Você e o Funo estão à altura do papel de guardião. Ih, eu sou. Claro que tô. Eu, hein. Sua amiga não contou os segredos pra vocês? Então eu conto. Quarta tem dois episódios seguidos, meio dia e meia e uma da tarde. Isso não pode acabar desse jeito. Acabou não? Tem também quinta, seis da tarde. Ah! Isso é impossível! Impossível o quê? Ainda falta falar de sexta, meio dia. Você é incrível! Ah, que isso! Fiquem ligados na nova temporada de Miraculous!